Adeus Sei que vou sozinho Tão sozinho, amor Nem é bom pensar Que eu não volto mais Desce em meu caminho Pena eu não saber Como te contar Que o amor Foi tanto E Nintendo Eu queria dizer Vem Eu só sei dizer Vem nem que seja só Para dizer adeus Vem nem que seja só 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 Pena eu não saber Como te contar Que o amor foi tanto E nem tanto eu queria dizer Vem Eu só sei dizer Vem Nem que seja só Para dizer Adeus